Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o professor Alex. Hoje estou tendo a oportunidade aqui de trazer Paulo Flores. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alex. Como é que você está? Tudo tranquilo. Paulo é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de imagem. Ele vai falar aqui hoje sobre ATM, diagnóstico por imagem. Inclusive, ele está lançando um livro essa semana em relação a esse assunto. Queria um pouquinho sobre esse livro, Paulo? Esse livro é uma condensação da nossa experiência com a articulação temporomandibular e começou em 2001, quando eu entrei para fazer parte, passei a fazer parte da clínica Delfim, convidado pelo doutor Delfim e por sua esposa, doutora Olivia, para assumir a parte de diagnóstico da articulação temporomandibular. Na época, só tinha ressonância magnética, por incrível que possa parecer. Depois, então, a clínica cresceu absurdamente e vieram os outros aparelhos de ressonância, tomógrafo, e tudo que diz respeito a diagnóstico por imagem ou aos seus métodos, a gente tinha à disposição. Então, eu passei a trabalhar tanto com a ressonância quanto com a tomografia computadorizada, é a chamada tomografia Fambinho, tomografia médica multidetectora. E esse livro é a condensação de quase 20 anos de experiência trabalhando com ATM e, obviamente, estudando, me aprofundando, porque a gente tem que evoluir sempre. Esse é o terceiro livro seu, não é, Paulo? É sim. Começamos com o livro de tomografia, em um trabalho conjunto do professor Lúcio Curita, da Federal do Ceará, e do professor Francisco Raider, da FOP, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas. A ideia inicial foi um livro de tomografia. Como havia um buraco de mercado, aliás, o mercado nacional de livros, textos, em radiologia, que estava ocupado por títulos estrangeiros. Então, veio a ideia de nós fazermos um livro, um livro texto também, geral, de radiologia, diagnóstico por imagem e odontologia. E assim aconteceu. Primeiro de tomo, depois o livro geral, também em associação com o professor Lúcio, com o professor Francisco, e esse de APM é um título que tem apenas a minha autoria, porque não é fácil você ter abertura em grandes centros, né, de diagnóstico por imagem, na área médica, e eu tive essa sorte, e por isso eu tenho material, que eu diria, razoável, né, que é difícil de amealhar, e durante esses 19 anos foi o que aconteceu. Eu vinha me alhando, em princípio a ideia era um livro de ressonância, que estava muito na moda na época, mas depois a gente expandiu o leque e abordamos também a tomografia, que tem a sua utilidade sem dúvida nenhuma, mesmo porque é o exame de mais fácil acesso, porque nós temos também a tomografia conibir, que pode ser usada com a finalidade de avaliação da articulação temporomandibular. O segundo livro que você fez também foi relacionado à radiologia. Fala um pouquinho aí também. A verdade dele foi muito boa também, né? Foi, na verdade, como nós estávamos conversando, há poucos minutos atrás em particular, nós tivemos a felicidade de ter a primeira edição esgotada, e foi uma edição de 2 mil exemplares, de modo que hoje, creio eu, é o livro-texto das faculdades de odontologia de todo o país, de radiologia naturalmente. Que bom, parabéns. Paulo, tem muita gente boa que acha que a ATM não é vista pela tomografia. Não, na verdade, não é bem assim. Nós temos dois estágios dos problemas articulares mais complexos. O primeiro deles é a disfunção por interferência do disco, ou seja, o disco se desloca, e por conta desse deslocamento, a ATM passa a funcionar mal. Nesse momento, o melhor exame é sempre a ressonância, porque é o exame capaz de mostrar o disco articular. Se a condição evoluir para um quadro de alterações ósseas degenerativas, aí a informação sobre a posição do disco é secundária. Nesse segundo estágio, a tomografia é fundamental. Então, eu complemento a outra. Sim, eu diria que quando você tem uma tomografia, você pode precisar de uma ressonância. Mas quando você tem uma ressonância, não necessariamente você precisa de uma tomografia. Não há dúvida que a tomografia mostra com muito maior qualidade a parte óssea. Mas o que a gente perde de detalhamento da parte óssea, num exame de ressonância, numa imagem de ressonância, não é fundamental e não prejudica o diagnóstico que você vai estabelecer no seu laudo. Então, a primeira escolha, ou é bom o cirurgião dentista pedir os dois, quando for analisar? A escolha depende de uma avaliação clínica do paciente, de uma presunção clínica, de um diagnóstico clínico da condição articular. Se a suspeita for só deslocamento de disco, disfunção por deslocamento de disco, ressonância. Se for um quadro suspeito de alterações ósseas degenerativas, que é o que a gente chama de ósseo artrite, doença articular degenerativa, aí você pode trabalhar com a tomografia. Mas mesmo nessa fase, a ressonância lhe dá um diagnóstico de alta qualidade. Bom, quando eu falo de ATM, eu começo sempre do princípio, porque eu creio que para algum tratamento ou diagnóstico de qualquer condição, você tem que conhecer a estrutura que você está mexendo. Eu costumo sempre, como a gente estava conversando, explicar, falar, conversar sobre ATM a partir da sua formação, a partir da sua embriologia. A ATM é, em particular, uma articulação extremamente nobre, porque está associada a três momentos distintos, de duas funções diferentes e três momentos distintos da nossa vida. Primeiro, no primeiro momento, nós temos a ATM trabalhando nos movimentos de sucção. A posteriori, nós temos a mastigação da glúte, são uma outra fase da vida, a primeira pós-nascimento, a segunda já na vida mais adulta e a terceira função é a fonação, aí associada com as cordas vocais. Mas efetivamente, a ATM participa dessas, ou está associada a essas três funções. Os componentes da ATM se derivam do primeiro arco paríngel, o primeiro arco branquial, que é o arco mandibular. Esse arco é o único que tem dois processos, o processo maxilar e o processo mandibular. E percebam que ele, ambos os processos do primeiro arco, são enervados pelo nervo trigêmeo. A inervação dos componentes da ATM é, portanto, fica a cargo do nervo trigêmeo. Os músculos mastigatórios também se derivam do primeiro arco branquial, ou seja, componentes duros e componentes moles. E é interessante saber que o pôndilo e a mandíbula não são um osso único inicialmente. Eles se formam em separado, depois é que o pôndilo se encaixa no ramo ascendente da mandíbula para formar o osso único como nós o conhecemos. O pôndilo tem uma dimensão médio-lateral de dois centímetros em média, aí já é incluído o tecido mole, e uma dimensão anteroposteriode, um centímetro, metade da lateral lateral, também considerando o tecido mole. Ô Paulo, isso varia de sexo, de raça, ou é padrão? Não, varia um pouquinho segundo o perfil do paciente, tanto o perfil genético quanto o perfil sexual. As mulheres têm estruturas mais delicadas, as dimensões são naturalmente menores. Os homens, ao contrário, têm pôndilos mais robustos, portanto, maiores, tanto numa dimensão quanto na outra. E a fossa mandibular acompanha a anatomia do pôndulo. Em média, ela apresenta uma profundidade de 7 milímetros, variando de acordo com a anatomia do pôndulo. o componente mole mais famoso da ATM é o disco articular, até porque é o responsável pelas disfunções quando não está posicionado corretamente entre os componentes ópticos. Num corte sagital, ele apresenta este tipo de perfil chamado gravata borboleta. tem uma zona espessa anterior, uma zona intermediária fina, outra banda espessa posterior, um pouco mais espessa do que a banda anterior. Esse disco é um disco fibroso, não é fibro-cartilaginoso, que ele divide o compartimento articular ou o espaço articular em dois compartimentos, um superior e um inferior, que não se comunicam entre si. Há que se inferir que o disco está inserido em toda a superfície interna da cápsula articular. O disco articular, repetindo, é uma estrutura fibrosa, não é fibro-cartilaginosa. Percebam aqui o disco corado em azul, nesse corte histológico, é o que corresponde a um tecido fibroso e também é fibrosa a cobertura de tecido mole dos componentes ósseos. Ou seja, tanto o temporal quanto o fôndulo são cobertos por tecido fibroso. Subsuperficialmente, aqui numa coloração mais avermelhada, tanto no temporal quanto no fôndulo, é que nós temos uma camada de fibro-cartilaginosa, mas a camada superficial é efetivamente uma camada fibrosa. O disco articular não é uma estrutura vascularizada, não é enervada, daí se entender e inferir que quem faz o processo, quem realiza a nutrição do disco é o líquido sinovial. e um outro aspecto... Essa ausência também de ciríquido gera também o processo de doença. É, na verdade, nós não temos uma secura da cavidade. Nós podemos até ter as células da sinóvia produzindo outro tipo de conteúdo, por assim dizer, que não líquido. pode produzir, por exemplo, osso, mas aí já é uma metaplasia e já é uma patologia de outra natureza já instalada. Mas, efetivamente, a gente tem sempre líquido, um pouco mais, um pouco menos, quase sempre não se percebe a presença do líquido, mas é também normal que haja uma quantidade perceptível de líquido sinovial em ambos os espaços articulares. Como eu disse, o disco está inserido em toda a superfície interna da capta, de modo que não há comunicação entre o espaço articular superior e o inferior, sendo que o espaço articular superior é bem mais amplo do que o espaço articular inferior. Por quê? Porque ele se estende desde a fissura petrosimpânica até a vertente anterior da iminência articular, enquanto o espaço articular inferior se situa apenas contornando o pôndulo, que é uma estrutura menor do que o componente temporal. Por isso, o espaço articular inferior é bem menos amplo do que o espaço articular superior. aqui vocês veem com um corte meio axial, meio anterior e posterior, mostrando o espaço articular superior, o disco articular e o espaço articular inferior. A amplidão desse espaço superior por ser relacionado ao uso temporal é bem maior do que a amplitude do espaço superior que se distribui só sobre a superfície do pôndulo, apenas contorna o pôndulo, por isso é menor. Englobando os componentes ósseos, nós temos a cápula articular que tem duas camadas e aí a gente vai voltar a falar do que produz o extrato sinovial, a sinóvel, a camada sinovial da cápula articular. nós temos externamente um extrato fibroso, uma camada mais fibrosa e resistente à atração e internamente uma camada frouxa, tecido frouxo e ainda pode ser dividida em camada íntima e subíntima. Essa camada é que a gente chama de sinóvia ou extrato sinovial. A camada íntima é a camada celular e a subíntima é a vascular. Esta camada é que produz o líquido sinovial. Então, nós temos células que sintetizam ácido hialurônico, outras que sintetizam proteínas que são componentes do líquido sinovial e o fluido do líquido sinovial é cedido pelo plasma, pelo sangue, é plasma sanguíneo. Então, além de lubrificar a articulação garantindo o seu funcionamento suave, o líquido sinovial tem a função de nutrir as partes de tecido mole que não são vascularizadas a exemplo do disco articular. Perfeito? E também, naturalmente, nós temos a remoção dos produtos do metabolismo e acontece também através do fluido sinovial. Os músculos mastigatórios são uma seta, o pterigoido medial, o pterigoido lateral, que tem dois feixes, um superior e um inferior, e o temporal. Trabalham, basicamente, levantando, elevando a mandíbula à exceção dos pterigoidos que também abaixam a mandíbula, sendo que o feixe inferior do pterigoido lateral só faz abaixar a mandíbula. Também trabalham no movimento de abertura e fechamento os músculos supra- e infra-iódios, movimentando o oceóide, consequentemente, a língua e proporcionando, quando o paciente abre a boca, que todo o conjunto o oceóide e língua-mandíbula desça. Aqui nós temos o temporal, que tem origem na face lateral do crânio e tem inserção no processo pterigoido, perdão, no processo coronóide da mandíbula. O macete tem origem no processo e arco de gomático, tem dois feixes, um superior e um superficial e outro profundo, e a inserção é no ângulo da mandíbula pela sua face externa, ao contrário do pterigoido medial, que é o correspondente interno de uma seta, que tem origem na lâmina lateral do processo pterigoido, pela face interna dessa lâmina, e tem inserção no mesmo ponto do ângulo da mandíbula, só que pela face interna, é como se for o correspondente interno de uma seta. O pterigoido lateral tem dois feixes, um superior e outro inferior. O superior tem origem na crista infratemporal, da asa maior do estenóide, nesse ponto, e tem inserção fundamentalmente na cápsula. Cápsula ou parte na cápsula, como vocês estão vendo aqui, e uma pequena parte na póvia pterigoida. Perfeito? O inferior... O inferior tem origem na... Perdão, tem origem também na lâmina lateral do processo pterigoide, só que pela face externa. E a inserção é na póvia pterigoide, no contorno anterior do fôndulo, mas internamente quando você considera uma orientação médio-lateral. Vai, Paulo, Imari. Desculpa me incomodar. Tem um amigo meu que fez uma cirurgia para tirar um cisto na cabeça e teve uma atrofia muscular no temporal. Essa atrofia também acaba... Qualquer atrofia, qualquer músculo desse, acaba interferindo também na movimentação da temeira. Você tem... Na verdade, você pode ter uma compensação pelos outros músculos. Primeiro, temporal, inervação motora, nervo trigênio. teve uma lesão do ramo neural que sofre o temporal, você vai ter uma paralisia. Como ele é um músculo de elevação, mas não só, também produz retusão por conta das suas fibras mais horizontais, você vai ter um prejuízo natural dos movimentos mandibulares para o lado comprometido. Mas em termos de elevação e abaixamento, você tem a compensação feita pelo maceta. Entendi. E também precisa... Pronto. Só para o aluno entender, que está assistindo essa aula aqui agora, que o músculo acaba suprindo atrofia do outro. É a compensação, né? Os dois são elevadores. O temporal e o sol. O temporal também tem ação no movimento de retusão da mandíbula portanto, dependendo das fibras comprometidas, você vai ter um comprometimento da função do temporal. Mas como basicamente ele eleva e a mandíbula fecha a boca levantando a mandíbula e o maceta também tem essa função, talvez você não perceba o prejuízo nesse movimento de subir e descer. Mas sim no movimento anterior e posterior. Perfeito. Então aqui eu tenho o temporal acima do arco zigomático na poça suprazigomática, poça temporal suprazigomática, o feixe superficial e o feixe profundo. Aqui uma imagem de dentro para fora, de medial para lateral. Eu tenho aqui a lâmina medial do processo pterigoide e tenho a lâmina lateral. Da faça interna dessa lâmina lateral, parte o pterigoide ao medial para o ângulo da mandíbula. Da face externa, parte o pterigoide ao lateral, o feixe inferior para a fóvea pterigoide. O feixe superior parte da crista infratemporal da asa maior de estenóide, que é essa região aqui, e tem seção fundamentalmente na cápsula com algumas fibras podendo se inserir na fóvea pterigoide também. Bem feita essa imagem, Paulo. Foi tomografia? Tomografia, tomografia. A tomografia tem uma vantagem, ela é um exame volumétrico, então você pode pegar todo o volume da estrutura e trabalhar. A ressonância, apesar de ser multiplanar, não é volumétrica, eu não tenho essa possibilidade. e para finalizar, para a gente não se alongar muito, temos aqui uma articulação funcional, isso aí é de internet, e nós podemos ver aqui o disco articular interposto aos componentes articulares, é o pôndulo saindo desde uma posição de boca fechada, quando ele está na cavidade articular, até abertura máxima, quando ele vem até a vertente anterior da índice articular, aqui eu tenho a zona bilaminar atrás, posterior, com as suas duas lâminas ligamentares, a inferior, que é mais fibrosa, percebam aqui, e a superior, que é muito mais elástica e tem por função permitir que o disco acompanhe o pôndulo se distendendo e contraindo traz de volta o disco interposto aos componentes ósseos no movimento de abertura e fechamento. Então, esse é um conhecimento básico de ATM para que nós quisermos, se pretendermos, eu creio que todos, em algum momento trabalham com ATM, quem faz implante, quem faz prótese, né? Documento. E outras especialidades, conhecimento básico só para a gente iniciar ou ilustrar esse papo de hoje. Paulo, e a irrigação dessa região fica a parte de quê? De três artérias, não é isso? Também falta memória. No geral, é artéria carótida externa, daí você tem os ramos mais direcionados, que são a maxilar, a palatina ascendente, né? Então, você tem por medial e por lateral os ramos da artéria carótida externa que irrigam a articulação temporomandibular. Paulo, também você fala no livro das patologias da articulação, ou patologia articular, que chama. É, na verdade, eu procurei ser o mais abrangente indo da embriologia até a elaboração do laudo, ou seja, para chegar no laudo, a gente tem necessariamente que passar pela patologia, né? E, graças a Deus, são poucos os casos mais graves. Mesmo a osteoartrite, o deslocamento do disco não evolui fatalmente para ela. Isso depende de uma série de fatores condicionantes, como idade do paciente, sexo e, principalmente, predisposição genética, perfil genético do paciente. Nós encontramos pacientes de pouca idade com operações degenerativas severas e, por outro lado, encontramos pacientes de muita idade com articulações maravilhosas, ou seja, o perfil genético de um, o mais prejudicado, é diferente do perfil genético do outro, o mais velho e com articulação intacta. que as anomalias de desenvolvimento? A mais comum delas é a hiperplasia de pôndilo. Eventualmente, a gente encontra um pôndilo bífido e pôndilos hipoplásicos estão, inclusive, mais relacionados ao componente sexual, ao fator sexual. As mulheres têm uma tendência maior a apresentar pôndilos hipoplásicos e os homens, por outro lado, têm uma tendência maior a ter hiperplasia de pôndilo. No mais, seriam síndromes de primeiro arco branquial que, necessariamente, comprometem a formação de pôndilo e do componente temporal e a ATM vai nesse bolo por decorrentes a doença faz parte, os componentes fazem parte dos arcos que a síndrome afeta e aí a consequência é inevitável. Essas anomalias de desenvolvimento geram alguma doença? Não, você pode ter, perdão, agora eu entendi que eu perdi a pergunta, você pode ter disfunção dada a presença da anomalia. Por exemplo, pôndilos hiperplásicos, quando são eumorcos, não tem problema nenhum, está mantida a morfologia, ele funciona bem. Quando eles são desmorcos, aí a mecânica articular já fica comprometida. Na hipoplasia, sim, quando você tem pôndilos hipoplásicos, você tem, isso é uma associação estatística, pôndilo hipoplásico, deslocamento de disfus, disfunção articular. E é muito comum, você também fala de fraturas, de anquilose, é muito comum na Tembi? As fraturas hoje com essa febre de moto, de motociclistas e nada cuidadosos, eu acho que são até um problema de saúde pública hoje em dia, porque são tantas as ocorrências que dá dó. E, necessariamente, você tem fraturas faciais que, não raro, envolvem a mandíbula, envolve o pôndilo, às vezes mais grave, às vezes menos, mas não são todas essas fraturas de pôndilo que são operáveis. Alguns preferem, em determinados casos, não fazer uma intervenção aberta. Quando você tem uma fratura intracaptular que só fraturou a cabeça do pôndilo, a tendência é não abrir e deixar que haja consolidação dos fragmentos. Essa consolidação pode, inclusive, gerar um pôndilo bífido que não seria um pôndilo bífido anônomo, mas sim, consequente, à fratura consolidada. E pode chegar também uma quilose depois dessa fratura? Sim, sim, pode. A anquilose não é só devido a trauma. Você pode ter anquilose em determinadas condições. A espondilite e a anquilosante. A anquilosante não necessariamente anquilosa os componentes ósseos. Outra condição que pode levar também a anquilose temporomunicular é a artrite reumatóide. É menos comum, mas pode. e as fraturas também podem levar a anquilose temporomandibular. Nós sabemos que quando você tem um hematoma intraticular, a organização desse hematoma pode levar à formação de tecido mineralizado. Organização vascular, tecido conjuntivo e subsequentemente ter sido mineralizado. De sorte que o hematoma intraticular consequente a um trauma pode resultar em uma anquilose temporomandibular. Eu já ia perguntar o que é anquilose temporomandibular, mas você já deixou bem claro para o aluno que está assistindo aqui e o profissional também. Também você fala um pouquinho sobre a questão de laudos, você dá dicas, você ensina, como é que é? Na verdade, tem umas coisas que são recorrentes quando a gente dá aula. A primeira delas, em se tratando de ressonância, todo mundo quer saber qual é o protocolo. O que é protocolo? São os parâmetros de aquisição de exame para você ter uma boa imagem. Eu não sabia que era tão buscado e importante, eu sei que é, mas não sabia que era tão difícil de se estabelecer um protocolo bom e rápido. você tem que agregar os dois fatores. Então, era sempre uma pergunta recorrente. E no dia a dia do radiológico-odontológico, a questão da ATM, a maior dificuldade é como fazer o laudo. Então, eu já sugiro no livro, tem uma parte só de estrutura de laudo e mostrando alguns casos, parece que eu botei dez casos em cada capítulo de ressonância, laudo de ressonância e laudo de ATM, dez casos mostrando naqueles casos como é o meu laudo. Então, já dando um norte para quem lauda ATM se balizar. vocês assistiram aqui uma verdadeira aula. Muito obrigado, Paulo. É isso, eu que agradeço, Alex. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você que está aqui é estudante, é profissional, veja esse livro, pesquisa um pouquinho sobre Paulo, ele tem diversos artigos, é professor da UFPA. Sim, desde 1980. Tem uma vasta literatura aí, escreve bastante, muito parabéns aí, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, Alex. É sempre bom poder falar para quem quer ouvir. E você tem feito um trabalho de divulgação muito bom, eu tenho acompanhado, eu sou ativo nas redes sociais, olham mais do que faço intervenção, mas sou ativo e tenho acompanhado o seu trabalho. de parabéns pelo que você tem feito. Obrigado. Paulo, tem uma equipe muito boa, Ieda, Fred, pessoas maravilhosas que estão laudando lá com ele na Oral Imagem, na Delfim. Isso. E na UFPA, principalmente. Hoje, a minha atividade é UFPA, Delfim, laudando ressonância e ATM, perdão, ressonância e tomografia e na Oral Imagem um suporte técnico quando as pessoas me requisitam, eu estou sempre disponível para esclarecer uma dúvida ou outra por questões de tempo, de tempo de experiência, digo eu, porque a equipe é extremamente competente e raramente recorre a mim, essa é a verdade. Vou ver se eu trago aqui Ieda e Fred também para bater um papo com a gente. pronto, vai ser muito ilustrativo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.